Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Luísa, eu faço parte aqui da equipe do CADAR Empreendedor Santander e vou mostrar para vocês como terminar uma inscrição em aberta na categoria de Startup Scale-ups. Então o primeiro passo é você entrar na nossa plataforma de inscrição, então site SantanderX. Aqui eu já fiz o meu cadastro na plataforma, então já estou logada como Luísa, mas se você ainda não tiver feito o cadastro, você precisa fazer e a gente tem outro videozinho aí no nosso canal, que é como cadastrar na plataforma SantanderX. Uma vez já cadastrada, eu vou encontrar o programa, eu quero me inscrever ou continuar minha inscrição, então clique em convocatórias. Aí como Santander tem muitos programas em aberto, eu vou clicar em pesquisar e vou pesquisar pelo nome. Então primeiro nome, radar. Aí eu tenho duas opções, nesse caso eu vou cadastrar na categoria Startup Scale-ups, então vou selecionar. Já na página da minha categoria, eu tenho aqui o nosso botão que é terminar a inscrição. Se você não tiver começado, vai ser realizar a inscrição. Clicando, eu tenho minhas etapas de inscrição, então essa aqui já está verdinha, que foi a que eu comecei, que são as informações do empreendedor, que são os primeiros dados que eu preencho. Então pergunta nome, sobrenome, e-mail de contato, gênero e como você ficou sabendo do programa. E aí enquanto eu não tiver finalizado e enviado a inscrição, eu consigo fazer essas edições. Como eu já terminei essa primeira parte, eu vou para a segunda, que são os dados da Startup em si. É bem simples, então primeiro pede o nome. Vou colocar da Startup The Bakery. O CNPJ, então vou colocar aqui o CNPJ nosso. Aí você coloca o da sua Startup. Onde está? Então no nosso caso a gente está em São Paulo, capital. Website, eu já estou com ele aberto aqui para copiar e colar. Boa. Se você não tem website, você pode colocar também o link Facebook, LinkedIn. Então funciona. A gente tem várias categorias, várias temáticas aqui. E aí eu tenho que entender qual temática faz mais sentido para o tipo de solução que a minha Startup possui. Então se eu, por exemplo, tiver uma solução de pagamento, se eu atuar nessa área, eu vou colocar pagamentos instantâneos. E aqui você pode escolher mais de uma temática. Então quantas fizer sentido para a sua empresa. Eu tenho que escrever com detalhe os produtos. Então você vai descrever aqui um pouquinho sobre eles. E enviar também um arquivo, se você tiver uma apresentação institucional ou algum outro arquivo que dê mais informações sobre a sua Startup e produtos. Esse é um campo obrigatório. Então você clica e você pode escolher qualquer apresentação que você achar mais adequada. Sendo que o formato, então vou pegar um arquivo qualquer para mostrar para vocês. O formato tem que ser aqueles ali descritos, né? Então PDF, TOPS, PPT... Funcionam. Terminada essa parte, eu clico em salvar e continuar. E aí vai me sobrar apenas o opt-in. Então se você quer ou não receber informações de parceiras, tanto é. Você pode escolher. Só vai continuar. E finalizando, você tem que dar, né? Ler as nossas políticas, condições, avisos, políticas de CUCs e dar aqui o check que você tá de agora. Aí fazendo isso, pronto. Enviar a inscrição. É tudo bem rapidinho. E aí vai aparecer como concluído aqui a sua inscrição. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.